Ah, quem é Paulo? Rodrigo Ferraz, Rodrigo Ferraz, Paulo, não dou, não dou, troca e volta, Paulo, troca e volta, vou, deixa eu aumentar meu tempo aqui, galera, tentar aumentar meu tempo, assim, ok, assim, Paulo, desta forma, desta forma, Paulo, ah, o cara tem dama aqui, ele vai dar aqui, olha, olha, não quis, não quis, olha, tinha uma dama aqui, dava e dava, não viu, não viu, não viu, não viu a dama, ele, olha, não viu, aqui eu tenho uma dama, galera, olha essa dama aqui, galera, opa, Paulo Machado, eu vi uma dama, presta, não sei, Paulo, eu sei que eu vou fazer a dama, eu sei que eu vou fazer a dama, Paulo, sei que eu vou fazer, Paulo, sei que eu vou fazer, meu filho, não tô nem vendo, não tô nem vendo, Paulo, não tô nem vendo, Paulo, aqui, 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 do, 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 vem, Paulo Machado, essa aqui foi linda, olha, essa dama foi muito linda, essa dama vai pro canal, essa aqui vai pro canal amanhã, galera.